Boa aí, Boa aí, dê ti, não é Koko, dê. Dê-se, não é Koko, pô, dê. Não, não. Não, não. Não, não. Ufa-te, Koko, ufa-te, é zarepe. Ufa-te. Ahaha. Ufa-te, ovo malo. Ufa-te. Ufa-te, Boa aí. Ufa-te. 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 Tio a tuto, vai de. Ufa, tio. Oi. Gó ni, Igor? Gó ni, Igor?